Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Camp, especial em nome da Speedo, esse é o balanço final do Campeonato Sul-Americano Absoluto, já não estamos mais em Belém, já estamos de volta à sede da Best Swimming aqui nos Estados Unidos e alegres por ter assistido aquele que foi, na minha opinião, o melhor Campeonato Sul-Americano Absoluto de todos os tempos, não falo à toa, afinal 28 recordes de campeonato em 40 provas disputadas é realmente um número muito expressivo, apenas 6 recordes no feminino, apenas 6 recordes no masculino não foram batidos, os outros todos 28 batidos, mostra um nível não só da natação brasileira, que nadou cansado o pessoal do Brasil treinando todos os dias, mas acima de tudo os estrangeiros que também nadaram muito bem a competição. Vamos falar dos melhores dos melhores? Tiago Pereira, em cabeça lista em seu 200 medley, o terceiro melhor tempo do mundo nos 200 medley para o Tiago, fez uma boa competição, um Tiago um tanto diferente que não nadou tantas provas neste campeonato, apenas um revezamento para o Tiago, foi uma decisão da comissão técnica, deu uma poupada e o resultado dos 200 medley indicou a qualidade para isso. Nos 400 medley não foi tão bom, mas vamos ficar com a imagem dos 200 medley. Excelente performance de César Cielo, melhor tempo do mundo nos 50 borboleta, nos 50 livre, terceiro melhor tempo do mundo nos 100 livre, um César Cielo que ainda não está nem próximo do seu melhor, como ele mesmo falou. Dá para destacar ainda Felipe França, melhor tempo do mundo nos 50 peito, sexto ou sétimo tempo, me parece, nos 100 metros do peito na temporada, mas entre os 10 com certeza para aquele 1-0-0-7-5, muito bom, Felipe França uma volta, olha uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, 31 no segundo 50 metros para o França, isso é muito expressivo, quem conhece o Felipe França, um bom trabalho que o professor Ari está fazendo com ele. Ainda dá para destacar o masculino, o Glauber Silva, na minha opinião, entrando na briga olímpica com aquele 52 de borboleta feito nessa época, está muito bem. E por que não destacar mesmo naquela água muito quente de 30 graus quase que todos os dias? As provas de fundo foram bastante comprometidas, o resultado do Lucas Kanietsky precisa ser destacado. Do feminino, falando do fundo, vou de Manoela Lírio, por que não? Manoela Lírio quebrando o recorde brasileiro dos 400 metros dado livre. E a Joana Maranhão? Espetacular os 400 metros da Joana. Tenho que falar da Ana Carla Carvalho, hein? A Ana Carla Carvalho me parece ser hoje a melhor nadadora de peito do Brasil. Nadou muito bem em duas provas, muito expressivas no 50 sem peito. O peito feminino que virou, a dor de cabeça, o carro da natação brasileira. Não vou nem falar dos 200 peitos, pelo amor de Deus. E gostei muito da Larissa Oliveira. Larissa Martins Oliveira, nadadora que fechou os revezamentos do Brasil muito bem e pareceu quem está melhor na velocidade. Na prova individual, quem se deu melhor foi a Graciele, mas no revezamento a Larissa foi muito bem. Tenho que falar ainda dos grandes resultados internacionais da Carolina Colorado, nadadora da Colômbia. Ela que foi a mais decorada da competição. Teve três de ouro, uma de prata, uma de bronze. Bons resultados da Andreina Pinto. Duas medalhas de ouro da Venezuela. Bons tempos, eles de 800. Inclusive foi a melhor performance de toda a competição. O 800 livre feminino da Andreina Pinto. Jorge Murilo da Colômbia, que deu um susto nas provas de 50 e sem peito, mas nos 200 ganhou do Henrique Barbosa nos últimos 50 metros. Uma prova muito boa. Boas evoluções do nado na natação do Uruguai, que mostrou bons velocistas. O Melconian nadou muito bem a competição. E o Peru do treinador Reinaldo Dias, o brasileiro, que agora tem um nadador quase olímpico com a marca B. Faziam 15 anos que o Peru não subiu ao pódio do sul-americano. E o jovem Maurício Fiol foi lá na prova dos 200 metros da Borboleta. E teve a Argentina. Na Argentina ainda destaco a performance da Cecília Viajori, mas também do Martin Naidic, que já dou os 400 livre muito bem de uma forma negativa de uma medalha de ouro. A Colômbia, que eu acabei de falar, do Jorge Murilo, da Carolina Colorado. E ainda tem também o Paraguai. Paraguai que, para mim, tem sido quem mais tem crescido nas mãos do treinador brasileiro, o Ângelo Camaro Sano. O resultado do Ben Hawking incrível. O Paraguai vai muito bem e a natação do Paraguai teve um excelente quinto lugar ao final do sul-americano. Sul-americano que teve o melhor de tudo. O público de Belém. Muito bem animado pelo Carlos Magno, o locutor da CBD, que deu um show. Prometi a ele que ia falar dele e aí falo. Carlos Magno, nota 10 para você. O público de Belém adorou a competição. Esteve empolgante durante todos os dias. Foi uma competição maravilhosa. Quatro dias de competição. Vamos falar das águas abertas? Ana Marcela, você é soberana. Não tem contra ninguém. Cinco e dez quilômetros. Contra a Maré, a favor da Maré, deu um show. Uma pena que o masculino não teve a mesma sorte. O Ivan Anderico, esse equatoriano, é muito bom. Ele é bicampeão sul-americano das duas, hein? Repetiu o Anderlin. Parabéns a todos vocês. Sucesso. O sul-americano de 2002 está terminando aqui. E também a Besquen, que volta no Troféu Maria Lenk em abril. Sucesso e até lá. Tudo isso em nome da Espido. Tchau, tchau.